Já já eu vou pedir essa nota pra vocês. Não faça isso. Olha a bandeira quadriculada sendo agitada. Sebastian Vettel no capricho, no capricho. Vencendo a prova. E olha, a direção de prova aí perdeu a direção demais, perdeu a bandeira quadriculada. Sebastian Vettel. Mas não acabou ainda? Não, erraram, erraram. Você vê que foi aquela... Ela deu pro Raikkonen, foi isso? Foi aquela convidada. Ela, na verdade, deu uma volta antes do momento. Não mata o narrador do coração, não? Falei, será que eu perdi a bandeirada? Vambora, Vettel. Agora os metros finais. Apaga tudo e começa tudo de novo. Sebastian Vettel, vem pra vitória número 50. Últimos metros. Pela última vez ele desce a reta. Sozinho, sozinho. O Sebastian Vettel. Segunda vitória dele no Canadá. E vem pra vitória 50. Agora sim. O primeiro a ver a bandeira quadriculada. Agora agita a bandeira aí, modelo. Agita a bandeira. Bandeira quadriculada. Sebastian Vettel vence no Canadá. De ponta a ponta, Sebastian Vettel. Vem pra segunda posição. Valtteri Bottas. Já passou o Bottas. Um décimo à frente do Verstappen. Passa o Verstappen. Ricardo e Hamilton cruzam também. Está encerrado o grande prêmio do Canadá. Passa o Unido está quase no matô do coração. Ela fez o contrário do que fez o Pelé no Brasil, né? É. O Pelé perdeu a bandeirada certa e acabou dando na volta depois. Embora... Ela deu a bandeirada pro Raikkonen. É. No caso do Pelé vale... Quase derrubou o amigo aqui. É. No caso do Pelé vale o que valia mesmo, o número de corridas. Agora não. Agora tinha que cumprir o número de corridas. Grande trabalho. Grande. Grande. Grazie mille. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie. Ele falando com a equipe italiana, muito legal, né? O Vettel, um alemão, falando italiano. Ele falou principalmente um grande trabalho, né? Grande trabalho. Muito bacana. Quer saber de uma coisa? Um, treze, oitocentos e trinta e cinco. A melhor volta foi do Ricardo na última volta. Na última volta, ele tirou o Grandchalem do Vettel. O que seria o quinto Grandchalem do Vettel. Mas não quebrou o recorde da pista do Rubens Barrichello. Não quebrou. Não quebrou. E olha, é a vitória número cinquenta do Sebastian Vettel. Número duzentos e cinco. Mas como aqui ninguém pipoca, Reginaldo Leme uma nota pra corrida. De zero a dez, Reginaldo. Ah, pra ser muito bonzinho, seis e meio. Luciano Burt. Nota pra corrida, né? É. Nota seis. Mariana Becker. Eu vou dar seis e meio, porque eu adoro essa corrida aqui do Canadá. Foi só essa que foi um pouco mais lenta. E como eu também adoro a corrida do Canadá, vou dar nota cinco. Porque realmente essa corrida vai ficar devendo. Mas não tá devendo nada pro Vettel, que agora assume a liderança no campeonato, Reginaldo Leme. Exatamente. Isso fica... É muito importante essa briga pelo campeonato. Ela esquenta mesmo com o Vettel, 121, contra o Hamilton, 120. Que prova na França, hein? Que prova na França, hein? Eu acho que ela tava vendida. Não é possível. É, devia ter avisado a ela. Alguém deve ter pedido. É, pois é. Devia ter avisado a ela, né? Festa canadense, festa do Sebastian Vettel. Segunda vitória dele no Canadá. Os carros do Bottas e do Ricardo já estavam parados. E agora o Vettel chega. O Paul de Resta, o ex-piloto de Fórmula 1, piloto da DTM alemã, Paul de Resta, é que vai ser o responsável pelas entrevistas. Líder do campeonato, um ponto de vantagem sobre o Lewis Hamilton. 121 a 120. Dois tetracampeões mundiais brigando pelo título. Brigando pra igualar a marca de Juan Manuel Fangio. E o Vettel, depois de um final de semana que começou complicado na sexta-feira, ele vai extravasar toda a sua alegria agora. Com a turma da Ferrari, olha só. Olha que imagem legal da gente ver do Vettel super feliz, pulando, quicando de alegria. O Sebastian Vettel depois dessa vitória. Vitória de ponta a ponta. De ponta a ponta. E a Ferrari que não fazia Paul desde 2001, conquistando essa vitória tão importante. A Ferrari não vencia desde Schumacher em 2004. Foi a última vitória da Ferrari em 2004 com Schumacher. E como o Reginaldo falou, né, você vê, isso na verdade não muda nada, tá? Mas o que vale é isso aí, ó, comemoração com a equipe, pela vitória. Mas realmente, né, foi um final de semana praticamente perfeito. Pole position, vitória. Só faltou a melhor volta que o Ricardo roubou dele. Mas liderou o maior número de voltas. Mas ao mesmo tempo a melhor volta era do Bottas, se não me engano, antes disso. Então o Vettel fez uma corrida controlada, não forçou o ritmo. Com certeza tinha carro ali pra acelerar mais. E fez a coisa certa. Tá aí vibrando bastante. Muito legal de ver ele reassumindo a liderança. E a vitória de número 50, eu repito, ficando a uma de Alain Prost, que é o terceiro maior vencedor da história. Então ficaria apenas Schumacher, Hamilton, Vettel empatado com o Prost. Na próxima, se o Vettel vencer. E a próxima agora é Paul Ricard, a volta de um circuito famoso, tradicional, como Paul Ricard. Trazendo um novo líder do campeonato, um líder da Ferrari. E 121 a 120, o campeonato disputadíssimo. O campeonato ganhou com isso. Tá aí o Paul de Resta. Falando no Vettel, esperando, vamos para ele tirar o capacete. Consigo ver a sua emoção, geralmente você não é tão emotivo assim. Sua vitória de número 50, o que você sente? Foi perfeito, é inacreditável o que aconteceu hoje. Ontem falei o quanto esse lugar vale para a Ferrari, porque foi justamente o lugar do país do Gilles de Neve, a cidade de Gilles de Neve. Mas, depois de 50, depois de meia vitória nos 50, mas depois de tanto tempo a Ferrari volta a vencer aqui. E eles curtiram muito já ontem e aposto que hoje eles vão curtir ainda mais. Dá para ver o que vale essa corrida para a corrida, mas e para você, que você agora volta à liderança, você teve um período de não muita sorte, e o Vettel respondendo, né, tem muito chão pela frente ainda, mas obviamente é muito bom estar de volta à liderança, e muito legal ganhar nesse circuito do Gilles de Neve, deu para ver hoje o Jacques de Neve dirigindo o carro do pai dele nesse circuito, e é um dia para guardar na memória, né, para guardar na memória e lembrar do Gilles de Neve. Agora com o Bottas, você fez um ótimo trabalho, o melhor dos outros, né, o melhor dos que fora Vettel, desde a volta 1 deu para ver que o Vettel era mais rápido, e deu para ele controlar a prova, eu tentei acelerar mais, só que no final, pelo que entendi aqui, teve até pelo menos de combustível, consumo de combustível. Você acha que você podia falar, você acha que você podia fazer alguma coisa melhor? Não, esse foi realmente o máximo, ontem, ontem foi por questão de centésimos que eu perdi a pole, se eu tivesse largado na pole, isso poderia ser diferente, mas eu acho que hoje, do jeito que foi, o segundo lugar foi o máximo que a gente podia fazer. Lembrando que foram pontos importantes, e agora o Max Verstappen, ótima performance sua durante todo o final de semana, foi uma ótima corrida, tive que parar muito cedo, porque os pneus hiper macios tinham já acabado, mas depois eu tinha o ritmo bom nos super macios, nas últimas voltas ainda, estava competitivo, mas ele fez uma coisa bacana e curtiu. E até a próxima vez, você será o vencedor quando eu faço isso. E o Gerson falando que na próxima, quem sabe você pode ser o vencedor. E tinha ali, você viu, a imagem da torcida canadense, desculpe, a torcida holandesa festejando muito ali o terceiro lugar do Max Verstappen. E é bom a gente ver também o Luciano Regi, Mariana, amigos do Sport TV, a gente vê três marcas diferentes nas três primeiras posições, né? As três grandes dominadoras da Fórmula hoje, Ferrari, Mercedes e Red Bull. Verdade, Sérgio, legal de ver equilíbrio, equilíbrio que a gente viu durante todo o tempo aí nesse GP, né? Treinos, na classificação, os carros muito misturados. Eu queria dar um destaque agora, vendo aí os mecânicos da equipe Ferrari, estava ali o Arrivabeni, que é o chefe da equipe. Sinceramente, é um cara com quem eu trabalhei um pouco desde a minha época na Ferrari. Ele era, na verdade, o diretor do patrocinador da Ferrari. Não é um cara muito simpático, não temos nenhuma amizade. Mas uma coisa bacana que ele faz, ele não sobe ao pódio, ele sempre deixa alguém da equipe subir, valorizando o trabalho em equipe, né? Que não é somente o piloto que vence. Vamos lembrar que por trás aí tem uma equipe de verdade inteira, não só o pessoal da pista, mas pessoas na oficina e tudo mais. Então esse gesto dele é muito bacana. Ele dá esse gostinho, né? Exato. Essa é a vitória de todos, né? E não somente do piloto. Está aí o Vettel e o Verstappen. Olha, o campeonato tem a Mercedes com 206 e a Ferrari com 189. A Red Bull 134. As três grandes dominadoras do campeonato depois de Renault, McLaren, Force India, Toro Rosso, Haas, Sauber e Williams. Veio diferença, a Mercedes, 206 pontos a Williams com 4. Uma diferença abissal, né? E deu pra ver ali, eu vi, na verdade, Sérgio, o Verstappen falando com o Vettel, falando sobre a questão de pneus e, né, porque lembrando que a RBR largou de hiper macio e eles discutindo um pouquinho, mas o Vettel falou, não, mas a gente estava muito tranquilo no super macio mesmo, então o carro era rápido. Enfim, eles nunca querem contar nenhum segredo, mas ali naquela hora tão relaxado acaba falando até um pouquinho mais do que devia um pro outro. Todo mundo aguardando o pódio. Vamos então pra Max Verstappen sendo chamado. Vai o piloto holandês, o jovem piloto holandês, Max Verstappen. Agora Valtteri Bottas, o finlandês. E da Alemanha, Sebastian Vettel. Scion da Alemanha, o jovem platé ficou pronto. Aplausos 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 Legal, hino alemão, hino da Ferrari Quer dizer, hino da Itália Que praticamente virou A trilha sonora da Ferrari Sebastião Vieta recebendo aí o seu troféu de primeiro colocado Ele tem 50 dessas agora em casa 50 de primeiro colocado É, Mose, 50 dessas Mais do que ele, só o Schumacher Em 91, né? O Hamilton O Hamilton com 64 E o próximo 51 Daqui a pouquinho ele alcança o próximo E passa a ser Fica como o terceiro maior vencedor da história Aí Voltei Bottas recebendo, portanto Também aí o seu troféu Pelo segundo colocado, pela segunda colocação E agora o Max Verstappen recebendo Pela terceira posição E 24, grande prêmio da França Que será um, será um, será um, esse resultado agora Que significa um presentaço para o grande prêmio da França Com certeza E para a volta de Paul Ricard Depois de uma bandeirada errada Que quase me matou do coração A bandeirada certa para Kimi Raikkonen Obrigado pela atenção de hoje Pelo carinho de sempre Valeu, valeu Para Sebastian Vettel A bandeirada perfeita para a vitória número 50 Obrigado pela atenção de hoje Pelo carinho de sempre Valeu demais a sua companhia E aí tá ligado Sport TV Somos todos campeões E aí tá ligado Com certeza E aí tá ligado